Eu vou dar um tempo então para a Duda respirar Eu queria agradecer a presença de todos, de coração Porque com certeza a Maria Eduarda merece todas as homenagens E eu queria pedir desculpa para vocês porque eu estou muito nervosa Então Então minha filha Primeiramente eu agradeço a Deus por ter me dado você Sim, porque você é o meu presente de Deus Só Ele sabe o quanto eu te quis O quanto eu te pedi em minhas orações Quantas noites quando eu ainda era criança Eu pedia, eu questionava a Deus Porque eu sentia um vazio tão grande Me sentia diferente E eu pedia para Ele em minhas orações Deus, tira isso de mim Dá um propósito para a minha vida Então O inesperado, o mais esperado aconteceu Eu estava grávida de você Então Naquele misto de emoções O que ninguém imaginava Era o quanto eu te pedi em minhas orações E Deus me presenteou Então O teu choro O meu sorriso E você veio Na hora certa Veio do jeitinho que eu sempre sonhei Linda Por fora Mas principalmente Por dentro E desde pequeno Sempre com o coração gigante Muito falante Inteligente Sempre muito evoluída para a tua idade Às vezes até demais Trocamos os papéis Você parece Você parece a mãe E eu a filha E a nossa relação Nossa sintonia É tão forte É tão plena Que nos entendemos Num só olhar E quando eu te olho Eu vejo tanto de mim Você Até as tuas birras Manias Mas como te repreender Se vejo meu xerox Duda A mãe te admira muito A tua responsabilidade O teu respeito Com as pessoas Mas principalmente O teu coração gigante Puro Tão lindo Sei que você sofre Às vezes Por ser assim Você chegou a me dizer Mãe Eu quero mudar Não quero mais ser assim As pessoas se aproveitam Da minha bondade Então minha filha Te digo Não muda não Se for pra mudar Seja pra melhor E com certeza Se a metade das pessoas Tivesse o teu coração O mundo seria mais justo E mais bonito Minha filha A herança Mais preciosa Que posso te deixar É a tua educação Te encaminhar Pro caminho do bem E ser sempre honesta E verdadeira Com essa herança Com certeza Teu caminho Será repleto De realizações Te peço perdão Pelas minhas falhas Minhas ausências Meus erros Mas foi eu Tentando acertar O nosso melhor Prometo Ser Essa mãe chata Que pega Que pega no teu pé E te dá Muitos conselhos Que quer saber Tudo da tua vida Vou ser assim Ainda por longos anos Porque quem ama Cuida E eu prometo Te cuidar Pra sempre Quero ser A tua amiga A tua companheira O teu corpo Seguro O teu colo E o teu abrigo Porque eu te amo Infinito E também Só quero te pedir Se você promete Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete ser sorriso radiante Todas as vezes que você pensa em mim Promete cuida bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas nossa Onde está o que eu prometo Ser pra sempre o seu Bodo seguro Prometo Prometo Dá-te eternamente O meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos Sorrindo aos poucos Quando ouvi a minha voz E hoje corre pela fala Vem pra desistir De desistir Vem pra desistir Vem pra desistir Eu só sei sorrir O que você fala E diz tudo o que eu preciso escutar Prometo Promete ser pra sempre minha menina Me deixar cantar Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Em te amo En te amo e quinto Meu amor Em te amo e quinto Em te amo e quinto Em te amo e quinto Vem pra desistir